E esse vídeo dessa sucuri gigante, cara, que tá bombando na internet, toda hora alguém me manda o mesmo vídeo, cara, e realmente é grande pra caraca, tá vendo? É uma sucuri fêmea, o meu Nex Morinos, fêmea muito grande, lembrando que a fêmea, quando tá na idade adulta, ela já é duas vezes maior do que o macho. Eles vão pegar essa sucuri com todo carinho, não vai ter nenhum problema, tá bom? Não vai machucar o bicho, vai pegar e vai devolver a natureza. Porém, tem um pequeno detalhe, que ninguém tá lembrando, esse vídeo aqui não é de agora, apesar de tá bombando de novo, é um vídeo de 2022. Essa sucuri foi encontrada na usina de Chefs, na Bahia, eu tô até com a reportagem aqui de novo, ó. Uma sucuri com cerca de 5 metros de comprimento, encontrada dentro de uma caneleta na usina Defunil, na cidade de Ubatã, no sul da Bahia. E aí os funcionários fizeram a força tarefa pra pegar o animal e devolvê-lo à natureza, ação e salvo, e deu tudo bem, tá bom? Isso foi feito por profissionais, quer dizer, os funcionários, tá tudo uniformizado ali, tudo dentro da empresa, foi tudo ok, foi tudo bonitinho, e a sucuri, que é gigantona, foi devolvida à natureza, tá bom? Quer dizer, no final eles dão um tibum nela na cachoeira. Mas tudo bem, deu certo, salvou o bicho, etc. Porém, esse vídeo não é de agora, tá? É um vídeo antigo, e a sucuri impressiona pelo tamanho, isso é inegável. Bonita pra caramba, não é não? Seja sincero, fala aí pra mim. Linda.